A gente tem que cortar tudo não, as curiolas, o tanto comendo lá. Tamo na fazenda do véi nego, filmando meu arroz. A gente tem que cortar com o bichinho lá não? Ou com o facão corta pai? Não, vai fazer uma faca. Uma faca? Só tá no jeito de cortar ó. Aí a gente chega. Caixa de arroz bonita, viu? Sertão Bardo, produtor de arroz, véi nego. Esse é o ex-meio com o badoc na mão, badocando os passarinhos. Caralho de Deus. Tá no comer arroz, né, véi? Tá no comer um arrozinho. Só dá pra cortar a tênis ali, esse pedaço aqui. Tá maduro só escando, cara, né? É, tá verde. Tem que esperar mais um dia. Agora esse aqui os passarinhos estão comendo. Tá maduro aqui, ó. Tá, esse aí tá. Tem um feixe de arroz bonito aqui. Fazer um limpo ali e pagar. E pagar. E cortar e põe ali pra bater ali, naquele canto ali. Porque ali tá longe pra levar. Até ali tá maduro, não tá não? Ali, ó. Tá. Aquele cano lá também tem um pouquinho. Dá uns pés. Mas lá é uns pés. Tá botando a luna aqui, ó. Não é feita ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Não, não é? Ali, vamos fazer ali na frente.